Bom pessoal, digamos que você tem um arquivo pdf com várias páginas e você quer apenas uma delas ou algumas. Como é que a gente faz para dividir esse arquivo pdf? Você vai utilizar esse site aqui que vai estar na descrição, Small PDF. Vai clicar, selecionar o seu arquivo. E aí o site vai carregar. Aí você vem aqui na opção extrair páginas. E observe aqui que o meu arquivo tem quatro páginas. Eu vou pegar a primeira e a última. Eu quero apenas essas duas. Se eu quiser apenas uma, eu só seleciono uma. E aí eu vou clicar em extrair. Observe aqui que quando eu clicar em baixar, ele vai me gerar agora um arquivo com essas duas páginas. Está vendo? A primeira e a última. Qual o problema dessa versão gratuita? Você não gera arquivos separados. Se você quisesse gerar uma página de cada vez, você vai ter que fazer uma por vez. Entendeu? Ele não permite na versão gratuita. Ele sempre vai gerar um pdf. Se você pagar, você pode gerar várias páginas de vez. Vários arquivos pdf. Aqui ele gera um por vez. Esse é o problema. Então, ou ele gera tudo junto, o que você selecionou, ou ele vai gerar apenas um. Mas no final das contas, só vai ter um arquivo pdf para você fazer o download. Entendeu? Então, esse é um inconveniente, mas acredito que isso é besteira. Está vendo aqui agora? Fiz apenas da primeira página. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.